Você sabe quais são os sintomas da dengue? Alguns, acho que sim. Febre, dores no corpo, dores de cabeça. Eu acho que são esses. Eu não conheço muito todos, não. E para não ter a dengue, a prevenção. Limpar as caixas d'água, vasos, não deixar acumular água em garrafas, em pneus. E várias outras coisas também. Então, muita pouca informação. Esse tipo de informação, você vê na televisão, a prefeitura que diz? Algumas eu vejo na televisão e alguns são os agentes de saúde que fazem uma resposta de cada um de nós. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A realidade é interessante. E a verdade muito legal.